O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Se você é fã da franquia GTA ou mesmo de qualquer outra franquia da Rockstar, é melhor você já ir se preparando para se decepcionar bastante daqui para frente. Porque, olha, um dos nossos maiores medos, uma das nossas maiores preocupações em relação a Rockstar acabou de se confirmar. Uma tese que a gente estava tanto debatendo, que a gente tanto estava discutindo nos últimos meses, acabou de ser confirmada por meio de uma notícia, por meio de um vazamento de uma fonte muito famosa e muito confiável da internet, ninguém menos que Jason Schreier, confirmando que a Rockstar mudou por completo de dentro para fora e é oficial, galera, o próximo GTA 6 será politicamente correto. Parece que a franquia Grand Theft Auto nunca mais vai voltar a ser a mesma que era antes e acho que não só a GTA, né, mas toda a Rockstar nunca mais vai voltar a ser como era antes. porque, olha, tinha muita coisa ruim dentro da Rockstar antigamente, mas também tinha muita coisa boa, especialmente os produtos que eles lançavam com uma qualidade absurda, né, com uma visão sem igual que a gente tinha no mundo dos games e que agora provavelmente nunca mais vai estar voltando. Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central e agora é o White, a gente vai debater com vocês e, é claro, trazer todas as informações dessa notícia que confirma que a Rockstar mudou pra sempre. Antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. Olha, a gente torceu muito, a gente realmente tinha esperança de que essas notícias do politicamente correto, da Rockstar mudando a sua política de produção de jogos, da sua visão de como criar histórias dentro de videogames. A gente queria realmente que fosse mentira, mas com os últimos acontecimentos, com vazamentos de, no caso, Jason Schreier, que é um dos jornalistas que mais tem contatos aí, acho que na indústria e consegue, tipo, vazar coisas absurdas e que a gente confia porque o cara já acertou diversas vezes. E sem contar também com mudanças da Rockstar já fazendo os seus últimos jogos, no caso, no GTA The Trilogy, a gente já começou a ver esse tipo de comportamento, é realmente muito triste o que a gente pode ter aí pra frente na franquia GTA e não só nela, tá? Em outras franquias também. Bem, essa informação tá vindo, como o próprio White falou, do Jason Schreier, esse que é um dos poucos jornalistas gamers que realmente trabalham de verdade nesse mundo lá fora. Ele é responsável por diversos livros e, é claro, por diversos vazamentos vazamentos que mudaram o mundo dos games nos últimos anos, especialmente o vazamento do Anthem, né, que provou que a EA tinha mentido naqueles trailers, que eles não tinham jogo nenhum pronto, que eles só estavam, né, mostrando CGI e que o jogo foi desenvolvido em cima da CGI. Olha só que absurdo. Ele fez vazamentos referentes a Red Dead Redemption 2, sobre justamente a péssima cultura de crunch que tava rolando na empresa, basicamente a galera trabalhando todos os dias da semana e até os fins de semana, fazendo hora extra, todo mundo se matando pra lançar o jogo e ainda, né, tendo um péssimo ambiente de trabalho e também diversos outros vazamentos que se concretizaram e que se confirmaram no mundo dos games, desde novos lançamentos até novos consoles. Então o Jason Schreier é uma das poucas fontes, assim, que a gente tem de confiança de vazamentos no mundo dos games. Quando ele fala, quase 100% das vezes acontece, ou pelo menos tem muito fundo de verdade, porque ele possui muitos contatos dentro da indústria dos games, né. E agora, com essa última notícia que ele soltou aqui, né, com esse último artigo que ele liberou no website gringo Bloomberg.com, a gente tem a confirmação de um dos nossos maiores menos e de uma das maiores tristezas, né, pra quem é fã da Rockstar. Que a Rockstar tá mudando por completo e agora ela é politicamente correta. Nessa matéria ele relembrou algumas mudanças que tá acontecendo na Rockstar já faz um certo tempo, né, mas em suma, já era meio que conhecido na indústria que a Rockstar era, como é que eu posso dizer, fazia jus ao seu nome, né, estrela do rock. Antigamente quando você pensava numa estrela do rock, você pensava no quê? Num Axl Rose, você pensava num Marilyn Manson, você pensava neles o quê? Fazendo merda, né, tipo, bebendo pra caralho, cheirando cocaína, quebrando quarto de hotel, quebrando guitarra no chão, fazendo um monte de bosta e vivendo a vida adoidado, sendo uma verdadeira estrela do rock, não é mesmo? A Rockstar era desse jeito. A gente tem diversos contos aqui dentro da Rockstar, falavam que dentro do estúdio mesmo, desde a sua criação lá em 98, sempre foi uma cultura muito louca de álcool, drogas, a galera indo pro clube de striptease, depois do horário de trabalho, galera se xingando, galera se zoando, parecia ser uma grande zorra dentro da Rockstar mesmo, e eles se comportavam, que nem o próprio nome já diz, como estrelas do rock. E por mais que esse ambiente de trabalho possa ser problemático por diversos motivos óbvios, droga, álcool, falta de respeito e tals, foi justamente esse ambiente, essa cultura da Rockstar que levou ela a produzir jogos tão icônicos e marcantes e que moldaram o mundo dos games, como foi a franquia GTA, como foi a franquia Red Dead Redemption, como foi a franquia Midnight Club, que são franquias que não tem medo de ofender ninguém, que não tem medo de fazer piada com tudo e todos, que não tem medo de dar uma perspectiva e trazer um conteúdo que ninguém mais teria coragem de fazer. Acho que isso é um dos cartões de chave da Rockstar mais famosos. É a identidade dela, eles são muito, muito foda-se pra tudo. Eles vão lá e vão zoar todo mundo, eles vão lá e vão criticar todo mundo, e eles não estão nem aí. Só que o que acontece, desde esse cancelamento que a Rockstar sofreu lá em 2018 com o lançamento do Red Dead Redemption, por meio justamente dessa matéria do Jason Schreier, que lá em 2018 ele vazou, que o ambiente de trabalho da Rockstar tava péssimo, com muitos horários de trabalho apertados, muito crunch e galera sofrendo muito com esse ambiente, a Rockstar foi colocada contra a parede, a empresa mãe, a Take-Two Entertainment, começou a tomar algumas atitudes e desde então a Rockstar começou a mudar, começou a mudar de dentro pra fora. A gente viu, por exemplo, a saída de Demhauser, que era um dos fundadores da Rockstar original, que, de acordo com ele, aparentemente ele não estava mais tendo a mesma visão que o estúdio desde então, a gente viu a saída de diversos outros diretores e desenvolvedores de longa data, e basicamente a gente viu uma grande mudança em como a Rockstar funciona. Basicamente a Rockstar tá mudando pra tentar, como é que eu posso dizer, tirar essa toxicidade, tirar essa cultura de dentro da Rockstar que a gente tem de porra louca, entendeu? E desde então a Rockstar colocou essa dúvida na cabeça dos seus fãs. A Rockstar, ficando cada vez mais politicamente correta, essa coisa, essa cultura interna deles vai se passar pros jogos também? Porque uma coisa é você querer melhorar o ambiente de trabalho pros seus funcionários. Eu concordo completamente, eu acho que dentro do ambiente de trabalho tem que ter respeito, tem que ter dedicação, tem que ter horário de trabalho fechado bonitinho, os caras não tem que ficar se matando fazendo 200 mil horas de trabalho por mês, e eu acho que não deveria realmente ficar se misturando drogas e álcool e outras coisas dentro do ambiente de trabalho, você tá no trabalho pra trabalhar, não pra fazer algazarra. Porém, isso vai impactar os produtos da Rockstar? Isso vai fazer com que os jogos sejam mais politicamente corretos? Isso vai fazer com que os jogos fiquem mais do mesmo, que nem a gente vê hoje em dia na indústria, que tudo é a mesma merda? Parece que vai sim, porque de acordo com essa matéria de Jason Schreier, que ele justamente relembrou isso tudo que eu falei, ele citou que dentro da Rockstar, grandes mudanças já estão feitas na direção criativa de GTA 6, e ele não será igual aos jogos anteriores da franquia. De acordo com ele, essas mudanças na tonalidade da companhia vão se refletir no jogo, e diversas coisas serão cortadas, desde piadas, desde críticas, desde a própria tonalidade do jogo. Porque de acordo com essa matéria aqui, é dito que eles nem sabem como fazer uma paródia dos Estados Unidos no novo GTA, porque eles não sabem o que parodiar e nem como. Veja bem, a Rockstar não sabe mais fazer piada, a Rockstar não sabe mais zoar a si mesmos. Você tem noção de como isso daqui é a receita pro novo GTA ser uma grandíssima merda? Cara, quando um dos estúdios que mais conseguiu trazer essa visão dos Estados Unidos, trazer essas críticas, quando eles não têm mais criatividade, ou estão tendo problema pra criar alguma coisa decente num novo jogo, pelo menos de acordo com o Jason, isso é preocupante, porque, vamos lá, só voltando um pouco, eu acho que a gente tem que separar duas coisas aqui, uma é empresa e outra é o jogo. Eu sei que é meio difícil fazer isso, mas vamos lá. A empresa Rockstar, quando teve as acusações de que tava tendo crunching, que tava tendo muitos trabalhos lá com hora extra, desenvolvimento simplesmente apertadíssimo pra poder criar um jogo com uma qualidade absurda, a gente tem que entender que essas mudanças sempre são benéficas. Por quê? Porque se você tem um funcionário trabalhando com uma carga menor, só que eles recebem mais tempo pra produzir um jogo, automaticamente esse rendimento pode ser melhor. Por quê? Porque o jogo vai ter mais tempo, o cara vai estar trabalhando mais feliz, né? Pega o caso da Blizzard, com os processos aí, você acha que realmente dentro da Blizzard a situação tava legal pros desenvolvedores? Então, né, a questão do respeito de mudar a política do estúdio é uma coisa. Agora, quando você quer mudar o seu jogo pra se igualar com o que acontece dentro do seu estúdio, aí é meio complicado. Porque uma coisa é realidade, outra coisa é ficção. É a mesma coisa você chegar pra mim e falar assim, ó, A partir de hoje, a gente vai ser politicamente correto ao fato de que não é legal você atropelar as pessoas. Então, ao mesmo tempo, eu vou tirar do jogo a possibilidade de você passar com o carro em cima da calçada. Você acha que isso ia ser legal, Leio? Fala pra mim. Você acha que mudar coisas de gameplay que a gente sabe que não é algo que vai impactar, por exemplo, um adolescente, uma criança, isso não vai fazer você ser mais violento, como dizem aí. Então, é isso que a gente tem que separar aqui. Você modificar o estúdio é uma coisa, que eu inclusive concordo e o Leio também falou que concorda. Essa parte a gente não tem nem o que discutir aqui. Agora, a questão do jogo, aí é preocupante. Se você vai trazer isso pra sua franquia, que é a sua identidade, como a gente tava falando aqui, aí a gente vai ter um grande problema. Porque o hype em cima de GTA, a gente vem falando aqui há um bom tempo. A galera tá esperando muito de GTA 6, tá esperando muito do próximo jogo. Se esse game não superar as expectativas do público, e eu acho que inclusive vai vender muito do mesmo jeito, mesmo que ele não seja tudo aquilo, mas você concorda comigo que eles vão ter um problema? A Rockstar não vai ser mais vista como a Rockstar de hoje? Isso é um problema pra mim. Eles vão perder a identidade, sabe? Eles vão perder a identidade e vão perder também a fanbase, porque os fãs da Rockstar já esperam um certo tipo de conteúdo deles. Esperam jogos de qualidade, jogos diantescos, jogos divertidos e jogos justamente que não tem medo de ser ofensivo pra nada ou pra ninguém. O mundo que eles construíram, a cultura que eles construíram com os jogos GTA, com os jogos Max Payne, com os jogos Red Dead, com os jogos Midnight Club, são jogos bem específicos que você não vê por aí mais. E ver eles agora se moldando em uma coisa genérica é extremamente decepcionante, preocupante e é claro que não vai pegar bem com a galera. Olha só, o próprio Jason Schreier falou aqui na matéria que a gente tá vendo as mudanças não só no ambiente de trabalho, mas no próprio jogo. Como eu falei, já estão cortando piadas, já estão não sabendo fazer mais as paródias dos Estados Unidos que eles tanto sabiam fazer, que tanto era engraçado na época. E olha só, de acordo com alguns desenvolvedores aqui, que trabalharam na Rockstar ou ainda trabalham e não se identificaram por motivos óbvios de possíveis processos, o jogo já está sofrendo com má administração. Veja bem, o que antigamente era um ou dois ou três diretores pra cada equipe específica e que todo mundo sabia já o que ia fazer, agora com essas mudanças que estão passando na Rockstar, tá rolando uma verdadeira burocratização dentro do estúdio. Basicamente, onde antigamente tinha um funcionário, tem três. Tem três chefes de equipe, por exemplo, pra um setor. E aí quando os funcionários estão desenvolvendo alguma coisa e precisam questionar alguma coisa, ou precisam levantar uma questão, ou precisam propor uma mudança, eles não sabem pra qual dos três funcionários chefes falar. E às vezes um chefe fala uma coisa e o outro fala outra, e o outro rebate. E aí as coisas não vão pra frente porque não tem uma liderança, não tem alguém pra segurar o timão. Exatamente, essa cultura que eles estão querendo passar agora, de todo mundo é igual, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, e todo mundo faz o que quer, tá resultando em um verdadeiro caos, tá resultando em uma verdadeira banalização de administração que tá fazendo com que nada vá pra frente. E isso já tá começando a gerar problemas pro desenvolvimento de GTA 6. Olha só, de acordo com ele, o Project Americas, que seria o nome do projeto de GTA 6, inicialmente era pra conter o quê? Uma grande área na América do Norte e uma grande área na América do Sul, que eram aqueles vazamentos que a gente tinha visto alguns meses atrás. Falava até de Brasil, né, eu lembro. É, falava que ia ter uma grande parte aqui latina, ia ter uma grande parte lá nos Estados Unidos, com Vice City, que seria a Miami, né, teria uma outra parte que talvez seria a Cuba, era pra ser um projeto realmente enorme, via o nome Américas, né, era pra ser os três continentes americanos juntos. E olha só, de acordo com pessoas familiarizadas com os projetos, essa ambição, né, foi cortada. De acordo com essas informações, a empresa reduziu o espaço de mapa de GTA 6, e agora vai ser só Miami e aos seus arredores. Vai ser só Vice City e uma região ao redor. Porra, esse daqui já é preocupante, porque se os caras tinham uma visão inicial e cortaram essa visão inicial por problemas de desenvolvimento, imagina o resto da qualidade do jogo, entendeu? E isso aqui meio que confirma, ou pelo menos a gente tá achando que isso aqui é verdadeiro, né, então, aquela parada de que a Rockstar estaria fazendo o GTA 6 ser um jogo as a service, entre aspas. Não que ele vai ser totalmente online, né, porque eles têm um online à parte, e talvez deve ter uma continuação na próxima sequência do jogo, do 6, mas eu digo em questão de lançamento de conteúdos, né, porque eles podem expandir o mapa ao longo de atualizações. E isso meio que quebra um pouco o que a gente teve até hoje, né, e isso me preocupa um pouco, porque quando a gente tem um game que vai expandir ao longo do tempo, a gente já fica com aquele pensamento de, putz, ele pode lançar bugado, pode lançar quebrado, e a Rockstar querer consertar ao longo do tempo, e não traz uma boa lembrança, sabe? Eu não gosto muito de quando a empresa tenta diminuir as coisas pra fazer ao longo do tempo com que o jogo se torne algo magnífico. Isso me preocupa, tá? Me preocupa muito. Então, é isso que tá acontecendo nesse vazamento. É dito por ele que o plano da Rockstar atual é atualizar o jogo continuamente ao longo do tempo, adicionando novas missões, cidades, né, e novas regiões. Ou seja, que nem você falou, é pra ser um game as a service, que era outro vazamento que a gente tinha visto e não tinha tanta certeza. Agora tá basicamente confirmado, porque, de novo, o Jason Schreier possui muitas fontes, né, internas. Então a gente já sabe que era pra ser a América, né, inteira, não inteira, né, com todos os países, mas era pra ser grandes porções do continente americano, e não vai ser mais, vai ser só a Miami. Era pra ser um game as a service, e agora vai ser confirmado. Vai ser um game as a service, os caras vão atualizar, lançando missão em novas áreas do mapa ao longo dos meses, né. E, de acordo com eles também, isso daqui tá acontecendo pra o quê? Justamente evitar o crunch, evitar horas extras. Então os caras tão basicamente colocando todo o ambiente de trabalho acima de tudo na Rockstar, e o produto a gente vê depois, e o jogo a gente vê depois. Então, cara, isso daqui tem um lado extremamente positivo, que eles parecem que realmente tão muito dedicados em melhorar o ambiente de trabalho, fazer com que os desenvolvedores tenham, né, o mínimo de decência humana pra poder trabalhar num ambiente decente. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver que essa péssima administração que eles tão fazendo, tá resultando em impactos extremamente negativos no jogo. Os caras não conseguem mais trabalhar, os caras não conseguem mais progredir no jogo. A gente viu aqui no vazamento do Jason Schreier, que diversos desenvolvedores saíram da Rockstar, porque se sentiam desgostosos em como o projeto não vai pra frente. Vocês têm noção que a Rockstar, que antigamente lançava 10 jogos por geração, 10 jogos por console, né, Às vezes 2, 3 jogos no mesmo ano, agora não conseguem lançar um novo GTA 6, porque os caras não sabem trabalhar direito, porque os caras não sabem administrar, porque os caras ficam com burocracia. Cara, isso daqui é uma péssima mudança no quesito de desenvolvimento de jogos em longa data, porque se transforma em o quê? Em um estúdio que não vai ter nada pra lançar. A ideia é maravilhosa, mas a maneira que eles tão fazendo isso é péssima. E isso daqui, não tem como negar, está atrelado ao politicamente correto. Porque pode ter certeza que não só a questão da cultura interna da Rockstar, mas diversos desenvolvedores que estão sendo contratados, ou estão sendo colocados em posição de poder, só devem estar ali. Por quê? Porque é o politicamente correto dentro da Rockstar. É a questão daquela chamada representatividade. É o que a gente chama de colocar pessoas no poder pra poder representar outras minorias. A gente viu isso aqui no próprio vazamento, falando justamente que tem pessoas ali que muitas vezes não sabem o que estão fazendo, mas que estão felizes com o local de trabalho. Por quê? Porque agora os caras estão ganhando mais e trabalhando menos. Então, assim, é extremamente preocupante, cara. O jogo está sofrendo com isso, os fãs provavelmente vão sofrer com isso, e apesar do ambiente de trabalho da Rockstar estar bem melhor hoje em dia, isso vai impactar negativamente a empresa no futuro, com certeza. Então, cara, a gente tem que ficar muito mentalmente preparado pra GTA 6 ser um jogo ruim, porque os próprios desenvolvedores estão falando isso, que o jogo está ruim. E quando a própria Rockstar, quando os próprios desenvolvedores de Rockstar falam que o jogo não vai pra frente, imagina a gente que só está aqui supondo e debatendo coisas, cara. A gente está no cu do peru. E eu vou trazer só mais um tópico interessante que eu vi bastante gente falando e eu acho importante, porque foi dito também nesse vazamento pelo Jason que aquela confirmação de uma protagonista feminina, ele diz que é verdade. Sim, vai ter a opção de uma protagonista feminina, que ela vai ser latina, e que, segundo esses rumores aí, vai ter também a opção de um personagem masculino. Então, seria dois protagonistas, inspirado na história de Bonnie e Clyde. E eu concordo que isso é uma visão muito boa. Tá? Já quero deixar claro aqui. Eu gosto de opção de protagonistas. Eu gostei de o que eles fizeram com o GTA V, por exemplo. Eu não me incomodo de ter mais que um protagonista. Não sei você, depois você fala, Léo. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. Cara, o que eu vejo de gente agora na internet falando, ó, a lá, o Nerdola vai reclamar do protagonista feminina. Vai reclamar da protagonista só porque é mulher. Mano, o problema de GTA VI até o momento é muito, mas é muito diferente do que uma protagonista, tá ligado? É muito bom, inclusive, ter uma protagonista feminina. Vai ser a primeira protagonista da série inteira, tá ligado? Tipo, porra, que foda. A gente tem diversos games com diversos protagonistas incríveis. Tipo, mano, Lara Croft, tá ligado? Ah, a Eloy, tá ligado? É ele. E aí você quer me falar que o problema de GTA VI vai ser a... Mano, não tem nada a ver. O problema de GTA VI é o que o estúdio está fazendo. É a política do estúdio agora, é a visão do estúdio agora de modificar a sua fórmula de fazer o jogo e não a protagonista. Então, cara, se você fica tentando, né, a famosa lacrada na internet porque... Ai, o Nerdola vai reclamar porque vai ter uma mulher no jogo. Mano, cala a boca, tá ligado? Não tem nada a ver com isso, velho. Não, até porque a questão do politicamente correto, a questão do mimimi, a questão da lacrada, não é você ter uma mulher, um negro, uma minoria, não é ter isso presente num filme, numa série, num jogo. A questão é como você coloca aquele personagem ali, entendeu? Ele tá ali pra ficar levantando bandeira e dando uma de artivista social ou ele tá ali porque ele tá simplesmente ali, porque é natural ele estar ali, porque ele pertence àquele ambiente. Entendeu? Muitos filmes, muitas séries, muitos jogos perdem a mão e depois culpam a galera que não gostou disso como pessoas que, olha lá o Nerdola reclamando, olha lá o Nerdola que não pode ver uma mulher que já reclama. Sendo que não tem nada a ver isso. A questão é como você trabalha. E segundo o vazamento aí, a ideia da história que eles estão se inspirando, faz sentido você ter um protagonista homem e mulher, tá ligado? Exato. E eu acho isso uma coisa boa, também acho que já tá na hora de GTA ter uma protagonista mulher, acho que seria muito interessante pra gente dar uma guinada na série. A questão é como que você vai trazer essa protagonista mulher, a questão é como você vai trazer essa protagonista latina, a questão é como você vai trazer a história de GTA 6. Se for pra fazer uma história politicamente correta, nem perca seu tempo, porque GTA não é pra ser politicamente correto. GTA é pra ser diferente, é pra ser uma paródia, é pra ser divertido, é pra ser ofensivo, é pra ser marcante. Cara, o que você mais teve aí na oitava, nona e atual décima geração de consoles, é jogo de mundo aberto genérico. Jogo de mundo aberto em que os bonecos não são memoráveis e que as piadas não são memoráveis, em que o próprio mundo não é memorável, que ninguém faz nada por quê? Porque tem medo de ofender. Tem um jogo que eu completei e que eu nem lembro mais da história de tão desinteressante que era, tá ligado? É basicamente isso. É, é blasé. E a gente não sabe dizer a mesma coisa de GTA porque sempre foi marcante, sempre foram personagens caricatos, sempre foram muitas piadas e muitas zoeiras com os próprios Estados Unidos. Agora, se os caras não sabem mais fazer isso, deixa de ser GTA, tá ligado? Vira joguinho genérico da Ubisoft, cara. Vira joguinho genérico de qualquer outra empresa que tem por aí. Então, é muito preocupante isso daqui. Pra mim, isso daqui marca uma guinada gigantesca e péssima pra Rockstar daqui pra frente, que é a Rockstar perdendo a sua identidade, perdendo a sua personalidade e a franquia GTA indo pro caralho, indo pro lixo, indo pro mar, indo pro esgoto de jogos genéricos de mundo, open world que a gente tem por aí. Talvez a gente quebre a cara, talvez a própria Rockstar quebre a cara, talvez as coisas mudem ao longo dos anos porque é dito aqui pelos desenvolvedores no vazamento que estão esperando que GTA 6 vai demorar mais ou menos uns dois anos pelo menos pra ser lançado. Dois a três anos. Então, quem sabe nesses dois a três anos os caras não se reencontram no caminho e voltam a botar piadas, voltam a fazer as paródias, voltam a fazer o conteúdo único deles, tá ligado? E fazem um conteúdo legal. Mas, por hora, pelas informações atuais a gente pode chegar à conclusão que GTA 6 vai ser politicamente correto, que a Rockstar se transformou em uma empresa politicamente correta e que eles não sabem mais trabalhar. Não só pela questão do politicamente correto, mas por todas as burocracias e má administrações internas que estão fazendo com que o estúdio não lance porra nenhuma e quando lance é uma coisa blasé. Como é que a gente tá vendo aí com a atualização mais recente do GTA Online que também tá sendo bem decepcionante pra galera que não tá trazendo nada de novo e nada de bom, nada de único. Então, infelizmente, parece que esse é o futuro da Rockstar e o que a gente pode fazer é cruzar os dedos pra que as coisas mudem daqui pra frente. Se vai mudar ou não, a gente não sabe, mas com certeza a gente tá torcendo pra isso acontecer. Bem, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao futuro da Rockstar e ao futuro da franquia GTA, então deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e também de se inscrever nos nossos canais pessoais, o canal do Lion, o canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Tchau!